Hora da festa. Puxa! Fazemos avaliação de ameaça e segurança portuária e treinamento diplomático. E esses são os serviços que o público sabe. Aí, temos a área ciência. Nossa, que criança mais encantadora. Como você entrou aqui? Dizem que você nunca se recupera da dor da beira de um sonho. Minha mãe. Vai ficar tudo bem. Como está se sentindo agora? The Blacklist Redemption. Nova série. Estreia quinta, 13 de abril, às 10h. No New York City.